Mais uma vez nos encontramos para seguirmos com o estudo do livro Consolador. É o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado sempre por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Intelectualismo. Os itens serão Progresso moral e intelectivo, capacidade intelectual do ser humano, atual posição intelectiva da Terra, decadência intelectual, tarefa especializada da inteligência, responsabilidade do escritor, os trabalhos do Espiritismo e os intelectuais do mundo. Lembro mais uma vez que esse livro foi escrito na década de 40 do século passado. Então, nós aprendemos muita coisa de lá para cá. Questão 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Resposta. O sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do órbito terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Questão 205. Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Resposta. A capacidade intelectual do ser humano terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, a quais chamais subconsciência. O ser humano comum é uma representação parcial do ser humano transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigida pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do ser humano físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano é um frágil aparelho e deficiente, onde o espírito em queda tem que valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginai a caixa craniana, onde se acumulam células microscópicas inteiramente preocupadas com sua sede de oxigênio, sem o dispensarem por um milésimo de segundo. A corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de cem milimésios de milímetro, e tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da Terra para as suas orgulhosas deduções, verificando que por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao ser humano no mundo a sua posição de humildade, de modo que em todas as condições possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. Questão 206. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Na década de 40 do século passado. Resposta. Os valores intelectuais do planeta nos tempos modernos sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios das correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão amplamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade, centro de interesse econômico para o ambiente particular. Enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. E nós podemos, meus amigos, incluir agora a rede da internet, que apesar de maravilhosa, continua difundindo mais o mal do que o bem. Mas há coisa boa, há coisa boa, não é verdade? Questão 207. A decadência intelectual pode prejudicar o equilíbrio do mundo? Resposta. Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas rebentas tangíveis da situação econômica. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 e 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salitando-se que em menos de centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis no cenário da Terra. Ai, meus amigos, se ele soubesse dos gastos atuais, se ele soubesse, não, ele sabe. Ele sabe, nós deveríamos saber também. Os quintilhões desperdiçados com as guerras poderiam trazer saúde, educação para todo o planeta. Questão 208. Há uma tarefa especializada da inteligência no órbito terrestre? Resposta. Assim como numerosos espíritos recebem a aprovação e a fortuna pelo poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Questão 209. O escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? Resposta. O livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero, bem-intencionado é o lavrador previdente que alçará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. O ser humano de inteligência, que vende a sua pena, a sua opinião, o seu pensamento no mercado das calúnias, do interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia quando houver despídua indumentária do mundo para comparecer ante as verdades do infinito. Questão 210. Os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão de seus deveres espirituais? Resposta. Os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejam cooperar sinceramente nos seus esforços. Mas provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, quando todos nós mesmos, os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado, não parece muito justo, porque estamos ainda com um dever essencial, o da edificação de nós mesmos. No labor das doutrinas, temos que convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, do qual a precisamos fornecer o testemunho da verdade, e dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade na Terra está em Jesus Cristo. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Alma alguma deverá procurá-la, supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Com o seu órgão no planeta, o Espiritismo não necessita de determinados seres humanos para consolar e instruir as criaturas, depreendendo-se que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar espontaneamente a fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício de sua iluminação. É, meus amigos, faço eu um lembrete. Kardec deixou bem claro que não devemos mudar a fé de ninguém. O Espírita não deve, de modo algum, tentar convencer ninguém de nada. Devemos responder as perguntas das pessoas com o conhecimento que temos. Então, se as pessoas vêm a nós questionando isso ou aquilo, devemos informar. Mas não, jamais, correr atrás e enfiar esses conhecimentos forçadamente para ninguém. Por hoje, ficamos por aqui. Eu aguardo todos vocês no capítulo seguinte.